Olá, pessoal! Tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou Débora Cittadinho, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. No vídeo de hoje, eu vim mostrar pra vocês um recebido maravilhoso lá da Edmara, do ateliê de biscuit. Eu vou mostrar todos pra vocês o que eu recebi aqui, todos os detalhes, eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar, tá? Vamos começar aqui pela coleção nova dela, a bonequinha Pop It, segurando o coraçãozinho. Olha só esse laço, gente, que amor! Essa bonequinha, olha só os detalhes, muito linda, né? E o valor dessas bonequinhas aí, ó, vocês não fazem noção, super em conta, tá? Ela envia também pelo Shopee, que é o melhor de tudo, né, gente? Que o Shopee aí, em vez em quando, tem uns frete grátis, que vale muito a pena. Olha agora essa bonequinha aqui, que coisinha mais linda, gente! E aí, eu tô apaixonada pelas essas bonequinhas. Olha esse cabelinho, olha esses detalhes, muito bonito mesmo, né? Agora, essa belezinha aqui. Roupinha de tigresa, olha esse laço, olha só essa botinha. Gente, eu tô apaixonada. Todos os apliques da Edmara são feitos com muito amor, muito carinho. A gente vê, assim, pelas peças dela, que a gente vê que é feito com muito amor, né? Essa bonequinha aqui de jeans. Ai, fala sério, vê se não é muito linda. Segurando um balãozinho. Olha o lacinho, tudo perfeitinho. Ai, meu Deus do céu, encantada. A Edmara arrasa no que faz, né, gente? Essa daqui agora, olha só. Coleção também nova, da Pop It. Um lação bem grandão, porque eu amo laço grande. Essa bonequinha aqui, até meio parecidinha com a minha mascotinha, hein? Sei não, se eu não vou guardar ela pra mim. Olha essa, segurando um sorvetinho. Olha o vestidinho mescladinho, gente. Que coisinha mais perfeita. Ai, meu Deus do céu. Tô apaixonada. Muito lindo mesmo. Muito linda. Essa daqui agora, coleção inverno. A roupinha de crochê, o lacinho grande também. Olha esse cabelinho, os detalhes do cabelinho. O olhinho, muito lindo. Também tenho... Ah, essa aqui eu já mostrei pra vocês, que é igual a essa. Olha essa daqui. Que coisa mais linda, esse vestido vermelho com esse lação. Eu tô encantada. Também tenho essa. Ai, essa aqui é a minha preferida. Fala sério. Olha só que linda. Essa bolsinha. Que tudo. Esse lação bem grande. Ai, meu Deus. Eu tô encantada. Não sei não se... Eu vou botar em algum laço. Acho que eu vou ficar aí tudo pra mim com esses apliques aqui, hein? Olha. Mais uma. Daquela coleção ali que eu já mostrei pra vocês. Agora, com o vestidinho azul. Sapatinho preto. É da mesma dessa, olha. Bem parecidinha. Porém, essa aqui tá com a perninha aberta. E essa aqui tá com a perninha fechadinha. Olha essa daqui agora, gente. Que coisa mais perfeita. Essa botinha aqui, tudo. Meu Deus. E esse lação aqui nesse cabelo. Tô encantada. Muito lindo esse olho. Muito bonito mesmo. Essa aqui é a mesma daquela ali que eu já mostrei pra vocês. Essa aqui é da coleção também inverno. Essa daqui eu tenho ela em vermelho e também tem ela em cinza. Esse vestidinho de crochê aqui tá um mimo, né? Veja só. Que perfeição. E o acabamento? Bem levinho. Bem levinho. É um aplique bem levinho. Super recomendo, viu? Eu vou deixar o Instagram dela aqui na descrição do vídeo pra vocês estarem indo lá. Dá uma olhadinha, tá? Ó, mais uma. Da mesma dessa daqui, ó. Porém, é com um vestidinho diferente. Lindas, né? O acabamento me encanta. Também tenho, ó, os picolézinhos. Sorvetinho, né? O que vocês acharem melhor. Pop It. Que agora é febre, né? Eu acredito que vai vender super bem. Tenho a cabecinha do Mickey. Ela me enviou também essas vaquinhas aqui que eu tô apaixonada. Tô louca pra fazer um lacinho pra colocar com essas vaquinhas aqui. Porque elas são muito lindas. Olha só o olhinho delas. Olha só essas pintinhas, gente. Esse laço vermelho deu todo um charme, né? Ela também me enviou esse aqui, ó. Que mexe por dentro, assim. Olha só que legal do Mickey. Muito legal, né? Gente, corre lá que o preço dela tá muito em conta lá na Shopee, tá? Eu vou deixar o link na descrição pra vocês estarem lá e ir lá olhar. A lojinha dela vale muito a pena. Também tem essa daqui que é de colocar o nome aqui embaixo. É somente a cabecinha. Ela também me enviou, ó. Essas maçãzinhas aqui. Essas maçãzinhas aqui, ó. Dá pra colocar em pulseira. Pode ver ali que já tem ali, ó. Uma. Eu vou ensinar no próximo vídeo vocês a furar essas maçãzinhas aqui pra tá colocando na pulseirinha, tá? É muito fácil. Eu super recomendo. Fica uma graça. E ela também me enviou essas maquininhas aqui, ó. Fotográfica. Olha só que lindinha. Que charme. Pra colocar na ponta do laço. Ou em hair clips também vai ficar muito bonitinho. Olha aqui. Que gracinha. Então, pessoal. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi mais pra mostrar pra vocês o meu recebido. Que eu estou apaixonada. Os apliques da Edmara são tudo muito lindo. Eu amo, né? E o valor super compensa. O melhor de tudo é que ela vende pela Shopee. E muitas vezes na Shopee está o frete grátis. Então, vale muito a pena. Eu super recomendo aí vocês. Tá dando uma olhadinha lá no Instagram dela. Lá na lojinha dela na Shopee. Eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. Pra vocês estarem lá olhando. Tá bom? E é isso, pessoal. Se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Deixa o seu like. Se inscrevam. E deixam aí nos comentários o que você achou dos apliques. Tá bom? Beijos. Tchau. Até o próximo vídeo.